Seja bem-vindo a Conexão Ciência. A convidada de hoje é a nutricionista e professora da Universidade de Brasília, Elisabetta Recine. Obrigada pela presença, Elisabetta. Eu que agradeço. Vamos conversar daqui a pouco sobre obesidade infantil. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Mal do século. É assim que a obesidade infantil é considerada por especialistas. Em alguns países, a doença já é tratada como problema de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 33% das crianças estão com excesso de peso. Elisabetta, então como é que está a qualidade da alimentação das nossas crianças? Bom, nós temos alguns dados que foram originários de uma pesquisa que o IBGE fez, a pesquisa de orçamentos familiares, que mostrou que a alimentação da população brasileira, em geral, tem uma tendência de piora. O que isso quer dizer? Em termos nacionais, nós tínhamos dado apenas da década de 70, em termos gerais, né? E depois só algumas pesquisas locais. Então, em 2009, foi feita uma pesquisa com representatividade nacional, onde foi feito todo o consumo alimentar das famílias. E se mostrou que a gente está tendo uma tendência de redução de alimentos básicos, vamos dizer assim, o nosso arroz, o nosso feijão, o nosso leite, que são ingredientes, né? Que se preparam refeições. Está tendo um aumento de produtos industrializados. Biscoitos, refrigerantes, doces em geral, etc. E isso leva a um excesso de consumo de calorias. Uma perda da qualidade nutricional, de diversidade, por exemplo, de micronutrientes, minerais, etc. E as crianças estão nesse mesmo padrão, né? Existem também informações que mostram que crianças muito pequenas, às vezes crianças que não chegam a ter completado um ano, dois anos de vida, já foram apresentadas alimentos desse tipo. Isso tem levado a uma ocorrência, por exemplo, de excesso de peso em crianças pequenas muito grande. E por que isso está acontecendo, né? Essa introdução tão rancedo de produtos industrializados? Primeiro porque isso é uma tendência da sociedade como um todo. Então, se a família está consumindo mais esses produtos, isso naturalmente, entre aspas, chega na criança. Segundo, a necessidade de se investir profundamente na orientação e no apoio às mães, às mulheres, que estão, a partir do momento em que elas já não estão fazendo mais o aleitamento exclusivo, que é os seis meses de idade, ter todo um apoio para que seja introduzido uma alimentação o mais natural e o mais diversificada possível. Existe necessidade das mães terem esse apoio, não só em termos de informação, mas em termos da sua dinâmica mesmo de vida, né? Para que seja possível as crianças terem uma alimentação mais variada já nessa idade. Então, desde a gravidez, a mulher, no caso, ela tem que ter essa preocupação já. Certamente, quer dizer, dentro do pré-natal, a ideia é que se faça todo um acompanhamento da evolução, em termos fisiológicos, do desenvolvimento da criança, mas também um trabalho de educação em saúde, né? Em que a mãe já seja informada, trabalhada, para que ela saiba que, primeiro, o alimento melhor, sem dúvida nenhuma, é, nos primeiros seis meses, exclusivamente o leite materno. E, a partir daí, uma introdução de alimentação variada. E que tipo de doença, né, que a criança pode desenvolver por conta da obesidade? É o que as escolas, ou, às vezes, até as próprias creches já estão identificando, e certamente os pais, que é aumento de pressão arterial, aumento de colesterol sanguíneo. Isso leva, né, no decorrer do tempo, a maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas, né? O que eram doenças, às vezes, da maturidade ou da própria velhice, e agora já começam a ser doenças que você está já encontrando num número assustador, vamos dizer assim, né? Na própria infância e na adolescência. Então, qual seria, né, o papel dos pais, além dessa atenção que você acabou de falar da mulher, logo na gravidez, nos primeiros anos, mas qual é o papel dos pais nessa questão? É reorganizar ou recuperar a importância da alimentação dentro da casa. Isso não é uma coisa simples, né, porque a dinâmica das famílias, muitas vezes, dificulta imensamente a refeição, apesar de ser um aspecto fundamental da vida de todos nós, mas é planejar a alimentação, recuperar os momentos de culinária, preparar as refeições dentro de casa, abrir mão, muitas vezes, de uma praticidade ilusória e dar um tempo dentro do cotidiano para que a alimentação volte a ter importância. É cozinhar em casa, por exemplo, é fazer as refeições dentro de uma mesa, né, em cima de uma mesa. Muitas vezes tem famílias, a gente tem já informações, tem famílias que agora talvez nem usem mais a mesa, quer dizer, sentar a mesa é uma raridade, antes isso era uma regra. A vida mudou, mas a alimentação continua sendo importante. Então, isso precisa ser recuperado no interior da dinâmica familiar. E você acha que a publicidade, ela tem uma grande contribuição no estudo? Ah, sem dúvida. Não é só eu acho. Existem informações, dados de pesquisas no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, que mostram o papel que a publicidade de alimentos tem para conformar os hábitos alimentares. Porque a publicidade vende o que a gente acha que não tem. Ela vende a praticidade, ela vende a poupar o tempo, etc. Então, a publicidade o tempo todo está trabalhando com esses valores para nós. E ela tem estratégias específicas ligadas à criança, por exemplo. Essa questão de usar super-heróis, de usar tipo de aventura, conquistas, etc. Você vai criando valores para a criança em relação a determinados produtos que são anunciados. Então, a publicidade é um fator de risco muito importante para a qualidade da alimentação contemporânea. E isso se reflete até no fato de uma criança hoje, às vezes, nem conhecer determinada fruta ou legume e saber na ponta da língua sobre os produtos industrializados, como um biscoito recheado. E isso contribui também? É verdade, assim, porque ela não tem esse contato com os alimentos naturais na sua casa ou na escola, etc. Ela só tem contato com a caixa, com o pacote, com a lata. Então, para ela, o alimento é aquilo, isso é natural, vamos dizer assim, né? Então, a publicidade está conformando isso. E se você perceber, por exemplo, se você ligar qualquer canal ou pegar qualquer revista, você vai ver que hoje existe uma estratégia da publicidade, que é fazer um vínculo direto com aquele produto industrializado, que muitas vezes tem pouquíssimo do produto natural, como o produto natural. Então, você pega sucos que de fruta não tem praticamente nada, eles são corantes, são açúcar, etc. E a propaganda se dá, a publicidade se dá pela árvore, né? Então, ela vai fazendo essas alusões, no sentido que ela percebe que a sociedade começa a se ligar em determinados aspectos. Então, ela como que responde a essa preocupação reconformando as estratégias publicitárias. Então, isso significa que é uma propaganda enganosa? Em certa medida, sim. Porque quando você fala que determinado suco, por exemplo, ou néctar, que seria o nome oficial, ele vem diretamente da fruta e ele é tão natural que o próprio passarinho vai lá e fica bicando a caixinha. E, na verdade, você vai olhar e o que menos tem lá é fruta, em uma certa medida, pode ser que não formalmente em termos de legislação, mas em termos éticos, certamente é enganoso. E por que você fala em praticidade ilusória? O que significa isso? Porque você pensa que você está economizando o tempo hoje, só que, na verdade, você está comprometendo a sua saúde para o resto dos seus dias. Então, é uma praticidade ilusória. Porque quando você, por exemplo, desenvolve uma diabetes, ou mesmo quando você está com excesso de peso, o comprometimento da sua qualidade de vida é tremendo. Uma diabetes não se cura, pelo menos não com o que a gente sabe hoje, né? Com o que a gente tem hoje disponível. Você vai ter que cuidar da sua saúde o resto da sua vida. E não de uma maneira simples. Você vai ter que, muitas vezes, entrar em medicação diária, você vai ter que controlar a sua alimentação o tempo todo, você vai ter que ter cuidados com o restante da sua dinâmica de vida. Então, é uma praticidade ilusória. E isso atinge todas as classes sociais ou as classes mais baixas, tanto são as que são as mais atingidas? A gente tem esse aumento, por exemplo, do excesso de peso registrado em todas as classes sociais. Tanto, por exemplo, no extrato dos 20% com maior renda, como nos 20% com menor renda. Mas, de alguma maneira, o extrato com maior renda começa a se proteger, porque ele tem mais acesso à informação, tem acesso a alimentos de maior qualidade, etc., etc. Mas isso acontece na população como um todo, em todas as regiões do Brasil. Elisabeto, então, qual é o papel do Estado nessa questão para solucionar esse problema? Um problema que chegou nessa magnitude, nesse volume, vamos dizer assim, por um lado e por outro. Pelo tipo de problema que é, isso quer dizer o seguinte, a obesidade, ela não tem uma única causa. Ela é o que a gente chama de uma doença multideterminada. Ela tem determinantes que são sociais. Então, eu, enquanto indivíduo, tenho muito pouca condição de interferir nesses determinantes. E, logicamente, tem determinantes individuais, sejam eles relacionados ao meu comportamento, como eu me alimento, o que eu faço, como eu me exercito, etc. E componentes orgânicos, genéticos, tal. Mas que são desprezíveis no volume do problema que a gente tem hoje. Então, um problema dessa magnitude e dessa complexidade necessita de ações que sejam, primeiro, articuladas entre diferentes setores de governo, que mexem com a agricultura, por exemplo, com a educação, com a saúde, com a assistência social, com, por exemplo, a área de cidades, do Ministério das Cidades ou da Secretaria, que mexe com o desenvolvimento urbano. Então, precisa de ações articuladas. E precisam de ações que mudem o ambiente social, para que eu, enquanto indivíduo, que decida mudar a minha alimentação ou reduzir o meu peso, eu tenha um ambiente que favoreça, que facilite essa minha decisão. Porque, enquanto a solução do problema ficar só na dimensão do indivíduo, é como se fosse uma briga de uma formiguinha contra um gigante. Então, as políticas públicas, elas entram para isso, para mudar estruturalmente a organização daquele ambiente. Esse é um aspecto. E o aspecto da coordenação de políticas também é fundamental. Porque não é uma ação que está ligada só, por exemplo, aos serviços de saúde ou só à educação. Você precisa de serviços de saúde preparados para promover alimentação saudável, para tratar, cuidar pessoas que já estejam, por exemplo, obesas, etc. Mas eu preciso disso sendo discutido e trabalhado com as crianças na escola. Eu preciso que a agricultura providencie uma maior oferta de alimentos saudáveis a um preço acessível para toda a população. Eu preciso que a cidade seja mais... Que a questão da atividade física seja uma coisa facilitada na cidade. Que eu possa caminhar, que eu tenha um parque, que eu tenha uma estação de atividades. Então, a política pública entra nisso, para mexer no que a gente chama dos determinantes estruturais do problema. E hoje isso já está acontecendo? Essa articulação já acontece? A gente tem um ensaio de articulação, vamos dizer assim. A gente certamente tem atividades em vários setores, talvez todos esses que eu mencionei e muitos outros. E a gente começa a ter uma articulação dessas políticas ou dessas ações. Existe um documento, todo um trabalho que foi feito de discussão no âmbito do que na esfera federal se chama Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Que reuniu diferentes setores de governo e também representantes da sociedade civil ligadas ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e que estabeleceu uma estratégia de ação para prevenção e controle da obesidade. E isso agora aconteceu na esfera federal e começa a ser conversado e dialogado para os estados. E então, se começa a fazer isso. Então, se estabelecer um comitê gestor para acompanhar a implementação dessas ações, facilitar a interlocução entre um setor e outro, que apesar de ser um tema, vamos dizer assim, lógico, certamente articular ações é uma coisa importante, mas não necessariamente é uma coisa fácil. Então, se começa a fazer isso. E existe alguma região no Brasil que está com uma situação mais crítica ou isso é generalizado? É generalizado. Você tem setores, por exemplo, você pega setores no Nordeste, que você vê um aumento um pouco maior, mas se você pega regiões como o Sul, onde você concentra a maior população, o volume é maior. E essa falta de esclarecimento das classes, né, menos favorecidas. Está se trabalhando nesse sentido também para que as mães, os pais, tenham mais informações, mais cultura para mudar esse cenário, esses hábitos alimentares? O acesso à informação, eu acho que é um dos nossos desafios, assim. Até porque, muitas vezes, a informação que as pessoas têm, ela é só a informação comercial, que era o tema que nós estávamos tratando anteriormente. As pessoas, muitas vezes, não diferenciam a informação comercial da verdadeira informação. Então, eu acho que esse é um dos aspectos que nós precisamos investir profundamente, que é democratizar o acesso à informação em relação à alimentação. Um outro aspecto é também ter uma ação muito importante em relação à revalorização da nossa cultura alimentar. Se nós pegarmos o que era a nossa cultura alimentar, no sentido do que era a alimentação padrão do brasileiro, ela é extremamente saudável, né? Então, você precisa... Ela ainda existe, mas ela está, justamente por aqueles dados que eu te falei do quanto está diminuindo a disponibilidade dos alimentos básicos nas famílias, nós precisamos ter todo um resgate da nossa cultura alimentar. E o Estado também não tem como interferir nessa questão da regulação, da legislação em relação à publicidade, à propaganda desses alimentos? O papel de regulação é do Estado. A gente tem mecanismos que são chamados de autorregulação, né? Mas eles se mostram insuficientes diante das práticas cada vez mais abrangentes e agressivas da informação comercial. O papel de regulação é do Estado. E como lidar, então, com a pressão da indústria de alimentos, por exemplo? Eu acho que o único caminho para lidar com esse tipo de pressão é, na verdade, a sociedade brasileira deixar claro o que ela quer em relação a esse tipo de informação ou esse tipo de regulação. Enquanto isso ficar restrito a um grupo, por exemplo, ou da academia, de estudiosos, ou de pesquisadores, enquanto isso for um assunto que está restrito a um setor, ele não vai ter a força suficiente para dialogar com esses desafios, né? Já existem alguns movimentos que vão crescendo e que são muito promissores, vamos dizer assim. Existem coletivos de mães que se reuniram e cada vez tem maior adesão que se chama Infância Livre de Consumismo, né? Que são mães que não só em relação à alimentação começaram a perceber no interior das suas casas como seus filhos eram bombardeados por uma série de informações e isso repercutia numa dinâmica familiar que o tempo todo estava baseada em consumo. Então, você tem hoje pessoas que falam não, não é assim que eu quero organizar a minha vida, não é assim que eu quero educar os meus filhos, né? Então, quanto mais a gente tiver movimentos da sociedade falando não, não é assim, quem dá o limite é a sociedade, né? Então, eu acho que o caminho é esse, é a mobilização e a organização em torno desses temas. Isso precisa entrar na agenda das pessoas. Mas esse tipo de movimento, né? Ele não é pouco divulgado? Ele ainda é pouco divulgado, mas ele começa a existir. Há pouco tempo atrás ele não existia, por exemplo, né? Eram ações mais articuladas com entidades, com movimentos e agora você começa a ter, até muito propiciado, por exemplo, pela internet, etc., você começa a ter um ativismo individual que vai se juntando com outro ativismo individual que vai se tornando um ativismo coletivo, né? E como é que, Elisabetta, como é que a ciência tem contribuído para solucionar esse problema? Como é que estão as pesquisas dentro das instituições de pesquisa e dentro das universidades? Olha, eu acho que o que não falta é dado científico em relação a isso. O que falta é esse dado científico se encontrar com a agenda política. Porque em termos, assim, evidências científicas não faltam e elas são, assim, não são porque aconteceram ontem ou surgiram o ano passado. Desde o início da década de 90, existe já informações acumuladas não só no Brasil, mas no mundo inteiro que mostram a alimentação como um fator de proteção, se ela for saudável, ou um fator de risco, no caso, que é o que está se configurando, para a questão das doenças crônicas. Então, a ciência está... Lógico que sempre existe mais uma informação a ser gerada ou mais um grupo a ser pesquisado, etc. Mas não é isso que faz com que a gente não haja. É uma questão da obesidade ou da prevenção da obesidade, do controle da obesidade, virar uma agenda política de fato. E como é que está o Brasil em relação a outros países? Em termos de políticas públicas ou em termos de prevalência, por exemplo? Não, em de prevalência. Olha, os dados, esses dados da pesquisa de orçamento familiar de 2009, possibilitaram fazer uma projeção não muito feliz, vamos dizer assim. Se nós continuarmos com a velocidade que nós estamos, de crescimento tanto de obesidade quanto de excesso de peso, em uma década e meia, nós vamos atingir os padrões atuais dos Estados Unidos, que é um país que tem um problema enorme de obesidade. Seríssimo, né? Então, nós precisamos agir o quanto antes, porque até o impacto dessas ações não é um impacto imediato. Na verdade, nós já deveríamos ter começado a agir há muito tempo, quando os primeiros dados começaram a se anunciar, né? Que a gente sabe que isso é um problema que se anuncia há pelo menos duas décadas, pelo menos isso, né? Então, nós precisamos agir para diminuir primeiro a velocidade de crescimento e depois ir realmente desacelerando. Mas ainda há tempo, né? Sempre há, né? Sempre há tempo. Nós não temos outra solução, né? Sempre há tempo para agir. E quais, então, são os principais desafios para solucionar essa questão da obesidade, principalmente a obesidade infantil? Primeiro, proteger a criança da informação enganosa, da informação publicitária e comercial. Esse é um ponto fundamental. Segundo, é continuar a fortalecer, a valorizar o aleitamento materno para que a criança tenha, nesse período extremamente crítico, que é o início da sua vida, uma alimentação de qualidade, que é o leite materno, e essa transição do leite materno para a comida da família, vamos dizer assim. Disponibilizar a informação para as famílias, para que elas tenham claro do que é melhor para os seus filhos e regular o ambiente, né? Regular o ambiente, eu digo, a gente precisa deixar muito mais acessível, tanto fisicamente como financeiramente, alimentos saudáveis. Você tem regiões, por exemplo, de qualquer cidade do Brasil em que as famílias não têm acesso. Ela pode até ter recurso financeiro para comprar, mas ela não encontra para comprar, por exemplo, frutas e hortaliças. Então, é o que se chama, por exemplo, de desertos alimentares. Você vai numa mercearia de uma área nova, por exemplo, de uma cidade, em que a mercearia só vende produto industrializado. Então, a gente precisa democratizar o acesso a alimentos saudáveis. Ok, Elisabetta. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. E até uma próxima oportunidade. Até. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho